Agora é compromisso. Agora é meia-cinco. Manu! A minha filha tem vaga na escola de educação infantil. Mas quem não tem, não pode mais esperar. Estou aqui na Ípica em frente a uma escola que deveria ter ficado pronta em 2016. Quatro anos depois, a escola que poderia atender mais de 150 crianças continua assim, abandonada. Tu achas um absurdo? Pior é que tem mais. Aqui no Rubemberta, a obra também parou. Enquanto eles se revezam na prefeitura, as famílias que não podem pagar uma creche ou uma escola particular, continuam abandonadas. Perdi dois empregos porque eu tenho mais dois filhos e não consegui creche. Tudo na vida tem sua hora e agora é hora de mudar. É hora de um caminho novo. Vamos concluir as obras que se arrastam durante anos, reabrir os postos de saúde, resgatar o orçamento participativo e colocar as pessoas no centro das decisões. Acredita, tem como fazer. Participa da campanha, pede voto às tuas amigas e amigos, aos teus familiares. Agora é meia sim. Manu! Manu! Eu já gravei esse!